Seja muito bem-vindo e não deixe de assinar o canal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu. Assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Assim na terra como no céu. Pai nosso. Santificado seja o vosso nome. Pai nosso. Assim na terra como no céu. Pai nosso. 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 Pai. Pai nosso. Pai nosso. Pai. Pai nosso. Pai. Pai nosso. Pai. Pai. Pai nosso. Pai. Pai nosso. Pai. 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 Pai nosso. Pai. 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 Pai.